O seu Carlos, a dona Clécy e o seu Valdomiro moram na mesma rua em Montenegro há mais de 30 anos e juntos já enfrentaram muitas enchentes. As maiores, em 2007 e 2011, fizeram com que os moradores começassem a questionar o poder público para encontrar soluções que possam minimizar as cheias do rio. E hoje, depois de enfrentar mais uma inundação, os três se uniram a outras pessoas da rua Assis Brasil, onde residem, para fazer a limpeza das residências. Os anos todos, assim, uma barreira, uma chujeira, traz lixo desses matos aí, garrafa e tudo, que é coisa que para nos pátios e depois o cara que se quebra a limpar. Entra ano e sai ano e toda a vida isso aí. E ninguém faz nada para ninguém. E a prefeitura promete uma coisa, promete outra e nunca faz nada. Isso aí, a realidade é essa aí mesmo. Desde que o dia amanheceu, os moradores estão com baldes e vassouras nas mãos. A ideia é limpar boa parte da sujeira agora. Assim, quando voltar a chover e as águas subirem novamente, diminui o trabalho deles. Como? Tem sujeira, né? Barro, assim que... Desde ontem eu estou limpando já a calçada. Porque já vai baixando, eu vou limpando, né? Os moradores desta rua e de tantas outras de Montenegro que foram inundadas estão atentos à previsão do tempo. É que nos próximos dias, o sol que aparecer hoje deve dar lugar ao tempo nublado e com muita chuva. Até domingo, dia 27, deve chover cerca de 36 milímetros no município, de acordo com o clima-tempo. Em questão de um mês agora, né? Já tomei uma enchente de julho, duas, né? Baixa, veio de novo, agora de novo. Quer dizer, é assim, ó, pensam que a gente não tem custo, entende? Existe custo para isso, existe material de limpeza, existe tempo, né? Quer dizer, eu no caso, em vez de estar trabalhando, eu estou aqui agora limpando a minha casa, tu entende? Eu não posso pagar alguém para mandar limpar, né? E assim, tu olhar bem aos lados aí, né? Toda a vizinhança é assim, ó, todo mundo aproveita um pouquinho aí, ó. Dá água, para não ter custo, porque tu vai botar uma água inteira aí, da cor sã. Quando chega no fim do mês, tu não aguenta, tá entendendo? Tchau, tchau.